Boa noite, queria que você avaliasse inicialmente o resultado de hoje e o calor que o Botafogo tomou na segunda etapa do Grisciúma, com o Dardê indo muito bem, trabalhando bem, fazendo boas intervenções e saindo muito aplaudido pela torcida, tanto ele trabalhando na segunda etapa e mais uma vitória importante do Botafogo. Boa noite, boa noite, começamos muito bem o jogo, a proposta era marcar pressão o Grisciúma, não deixar jogar, a gente conhece bem que é um time que tem qualidade, se deixar gostar do jogo dificulta bastante, por isso aconteceu no segundo tempo, e nós começamos a partida com 28 minutos, o Grisciúma não tinha esquerda no escandeio a favor, e nós pressionando o debutante já tínhamos criado algumas situações não tão claras, mas no Botafogo, estava marcando a saída, pressionando, jogando, e aos 28, depois até aos 35, o Grisciúma começou realmente, no primeiro tempo, começou a passar do jogo, fizemos um a zero, isso ajuda bastante, no intervalo do jogo, eu corrigi, pedi uma marcação mais próxima, porque é normal após o gol, o adversário se arriscar um pouco mais, e assim fez o Gilson Kleida, quando tirou o Michael e colocou o Daniel, fica um time mais técnico, mais ofensivo, porém nos deu mais dificuldade na marcação, e como você está ganhando, você posiciona para o contra-ataque, era a nossa ideia, era o trabalho que fiz na semana, e quando começa a bola no meio, acionar os dois de velocidade, o órgão do Sésar, o órgão do José, e ainda estava brincando com o Rafael, algumas vezes não deu certo, contra-ataque, e no segundo tempo, o Grisciúma foi mais time, pós-de-bola, trabalhou em cima da nossa defesa, nós nos defendemos o gol, até bem, mas eu concordo também que foi uma noite muito boa do Darlene, até porque está bem treinado pelo Kiko, já paralisei o Kiko nessa hora, que os quatro treinadores estão treinando, a cada dia só estão subindo em produção, e uma hora não tem que fazer diferença, e hoje foi o dia do Darlene, mas, por outro lado, nós temos um gol de Falmer do Murilo, que também tem que ser elogiado, tem trabalhado na semana, da maneira que foi o gol, e o quanto foi importante fazer três pontos. Estamos muito satisfeitos e felizes com a equipe, porque hoje o Botafogo continua líder, e o campeonato da Série B, vocês podem ter certeza, não vai ser fácil, é um campeonato difícil, é um campeonato que tem que não perder, se não puder ganhar, mas felizmente estamos no caminho certo, o Botafogo continuando 100% fora de casa, e essa vitória agora, já das três, temos duas, onde vocês sabem muito bem que, dos oito jogos, cinco fora e três dentro, eu acho que o Botafogo está no caminho certo. Roberto, hoje você fez muitas alterações forçadas, alterações que talvez não teria aquela transformação básica, até mesmo que você, em cima também mudou o seu posicionamento de campo, começou a pagar mais, e essas conclusões acabaram tirando de você a possibilidade de você poder estar em seu tipo de jogo. Enquanto o Rafael estava em campo, o time estava ainda tentando contra-ataque, os dois enunciados e serviu o Rafael, não estava acontecendo pela melhor informação que fez, fugiu suplendo, como falei, a entrada do Daniel no lugar do Maico, ele ganhou muito, o Maico jogou mais atrás, numa linha de três aqueiros que estavam fazendo no primeiro tempo, e ganhou mais qualidade do meio, o Daniel é um jogador que faz a bola passar com qualidade nos meias do atacante, e nós, com a lesão, com umas câmeras que deu no Rafael, era normal essa substituição do Inan, que vem entrando muito bem, mas nós tivemos uma dificuldade na entrada do Inan, nós já tínhamos um desgaste muito grande do Júlio César e do Bruno, quer dizer, então eles não conseguiram preparar uma jogada sequer para o Inan. O Inan batalhou, alguns momentos correu sozinho lá na frente, o time estava sentindo a forte pressão do Griciúma, e isso é normal, às vezes não tem como impedir, eu pedi por muitas vezes, não vai sair de trás, mas o atleta também sabe que se sair desorganizado, deixa espaço, pode acontecer o gol do Griciúma, do adversário, então, da maneira que aconteceu as trocas, a do Inan já era uma troca certa, poderia, talvez, não ser todo o Rafael, mas você está lendo, no jogo, você não vai botar dois se travando, assim nós tivemos contra o Vila Nova, nós jogamos com o Rafael e o Inan, e não deu certo, e as outras mudanças, o Bruno Pobás foi até o Pará, que vem fazendo um campeonato bom, tem crescido muito na posição, e agora está com o terceiro amarelo, o Vinicius está preparado, então nós já sabemos o que eu estou a dizer, ele é do Militão, é um jogador que tem entrado nos jogos, bem correspondido, a ideia era fechar, principalmente do meio de campo, por causa do chute, que é perigoso, chute frontal, e mesmo assim teve o chute, e ali esteve presente a nossa mulher Vernei, né, nessa, nesse momento, e da maneira que foi, como eu falei, foi muito importante nessa vitória, nós jogamos com uma grande equipe, o segundo tempo do Criciúma, se ele fizer essa aposta em bola com a objetividade, com certeza, ele vai chegar lá na frente, e isso é um time que eu conheço, é um clube de história, que não dá para entender hoje a briga dentro da zona do relaxamento, mas pelo futebol apresentado, principalmente no segundo tempo, é um time que vai evoluir muito ainda. Carvalho, foram dois tempos distintos, né, o primeiro tempo com o Botafogo, o segundo tempo com o Criciúma mais posse de bola, dominando mais a partida, na minha, na sua opinião, o Botafogo sofreu mais do que o necessário, até, sei lá, nos últimos jogos, o Botafogo com a 5ª super atacado dos adversários, o Botafogo sofreu mais dos adversários, e a importância desse começo tão bom do Botafogo no final do processo? Eu não vou usar sofreu, né, a palavra, mas eu digo assim, o primeiro tempo foi mais Botafogo, acabamos o primeiro tempo até um pouco mais seguro, no segundo tempo, da maneira que nós atuamos, existiu mais preocupação, não dá para usar a palavra medo de jogar, ou ter aposta de bola, ou frouxar a marcação, mas o Criciúma foi mais valente, aí eu valorizo um adversário, não é que nós jogamos mal, ou deixamos jogar, ou não marcamos tão forte como era preciso, é que o Doutorado teve um adversário que teve uma postura muito boa, isso foi um tempo, aí eu coloco para vocês o Vila Nova da maneira que perdemos, eu falei hoje na minha palestra, nós não perdemos o jogo assim, da maneira que muitos pensam com o Vila Nova, nós tomamos o gol com um minuto de jogo, e o Vila Nova foi um clube que soube se defender, marcou muito bem lá atrás, não deixou espaço, queremos uma ou outra chance, até na final, aos 50 minutos o Hernando teve uma bola que chutou por cima, vocês lembram disso, e hoje não, hoje nós sofremos um pouco, talvez, por alguns momentos, pelo Criciúma, pela qualidade técnica, por ser mais objetivo, criou situações mais claras, aí estava o presidente do nosso moleque, como eu já coloquei, mas eu não digo assim que sofreu, mas que preocupou sim, até porque o Criciúma fez um grande segundo tempo. E a importância? Ah não, a importância é começar bem, gente, olha, vocês, até eu comentei com vocês no, acho que na minha primeira palestra, quando começou o campeonato contra o Vitória da Bahia, eu citei que o Fortaleza começou um time meio, vamos dizer assim, não acreditado, mas foi chegando, chegando, e chegou com o campeão. O CSA era um time que vinha também esse mais desacreditado, o Walter em companhia, e quem fez uma gordura no início da competição, sempre no G4, e acabou sumindo. Então, hoje o Botafogo está no caminho certo, vocês têm que entender, como eu entendo e conheço, o Botafogo não está pronto ainda, tem muita coisa a melhorar, e melhorando com essa apontação, vamos, né, vamos ter um pouquinho de calma, vai ficar melhor, agora nós sabemos que tem muita coisa a melhorar. Ô Cavalo, tem que você falar assim, em relação ao Dadei, ele não era titular do Vitória da Paulista, ganhou uma oportunidade com você, e ali na saída ele mostrou o joelho um pouco inchado, você já conversou com o Ed, o clube, já tem uma noção do que tem acontecido dentro da Dadei, até que no segundo tempo, o Rodrigo Guián decisou para descenso, parecia que ele sairia do jogo, como está a possibilidade do jogo? No decorrer do jogo, a minha terceira substituição, eu conversei muito com o Dadei, porque realmente o Dadei estava caindo, e não era para matar tempo, estava realmente sentindo o cobridor, e falou que na terceira tinha que esperar. Quando ele deu carta branca, que depois, de repente, ou Amaro, ou o Luiz ia bater o time de meta, ele me deu a garantia de ficar até o final do jogo, então optamos pela última mudança. O doutor não passou a situação dele ainda, mas é um goleiro que nós estamos bem servidos, não sei se vocês sabem onde nós concentramos o Thiago, ele teve a virose, como foi o Nato, mas o da Grossa, teve que sair da concentração, chamamos o Rodrigo, e está preparado. Então eu acho que de goleiro nós estamos bem servidos, mas nós temos que sim parabenizar esse momento do Dadei, quando o mais precisou, ele ali esteve. E aí eu já falei do trabalho também do Gui, que é muito importante se você valorizar o profissional que está o dia a dia aqui. Eu falo, Roberto, quando o Gustavo Schultz chegou no Botafogo, muitos, falaram que a gente tem que ganhar pelas para concorrer o elenco, mas ele pediu para ir disputar o campeonato paulista em sublimite, fez dois gols, mostrou um serviço para você e foi recompensado hoje em todo o banco de reserva. Essa ida do Gustavo Schultz também é o banco, e vai mostrar para os seus jogadores, quem trabalha, merece um espaço no Botafogo? Não, todos que estão trabalhando vão ter espaço, e é questão de tempo, oportunidade, eu sei, aviso, uma semana quando começa, a oportunidade é uma avisa, ela chega, você tem que estar preparado. Então todos os jogadores da base, que estão tendo oportunidade, estão mostrando. E o Gustavo Schultz é a mesma coisa. É importante o jogador da no banco, de uma série B brasileira, num time grande como é o Botafogo. Isso aí é uma marca muito boa para o Atlético, e espero que continue assim, trabalhando, para quando eu colocar ele em campo, fazer a diferença. A partir dos 20 minutos do segundo tempo, você não achou que o Botafogo recuou demais? E aí sim, aquela pressão da equipe do Priciúma, sufocando o Botafogo, mas você acha que o Botafogo recuando demais, desmoneirando o Priciúma? Você não achou que o Botafogo recuou até a final do jogo? Eu não acho, eu tenho certeza. Foi recuado. Ah, mas o treinador botou um volante. Eu sou obrigado por fechar o meio de campo. Não foi a primeira vez. Nós jogamos um 3-0-0 contra o Pedal e vencemos. Então você tem que ter uma marcação num time que tem qualidade. E nesse momento do jogo, a ideia era não deixar o adversário chegar, que era o Priciúma. E a qualidade estava aparecendo. Então quando nós perguntamos o Militão, em momento algum o treinador fala, vai lá para trás para não tomar gol. Não, pelo contrário. Eu estou armando um sistema defensivo para ter uma puxada ofensiva. Só que às vezes não deu certo. Nós tivemos uma bola que caiu no pé do Murilo. Se ele vira de esquerda aqui para o Júlio César, ele ia sair da carta do jogo. Infelizmente ele foi bloqueado no meio de campo. Então a jogada surgiu, mas infelizmente não fluiu. Agora a marcação nossa, com a entrada do Militão, a ideia era não deixar ter o chute e marcar um pouco mais o meio de campo. Deu certo, mas porém tomamos ainda um supo que merda do Griswold. E não porque o Griswold fez a pressão, e sim porque nós demos um passo para trás, que é normal. Com três volantes e vai para trás, você é obrigado a melhorar a sua marcação. O Botafogo está atravessando essa diferença da Copa América, essa fase. E a quem diga que o time está ganhando, não precisa parar por causa do campeonato, e atrapalha, porque o time está embalado. Todavia você acaba de dizer que ainda falta muito para o Botafogo poder atender aquilo que você deseja. Daquilo que vem acontecendo, e as duas rodadas para o campeonato paralisar por conta da Copa América, essa paralisação vai te beneficiar ou vai te atrapalhar com esse quadro de hoje, por favor? É a resposta que eu vou dar para todos os treinadores, né? CLA e CLAB. Essa tua pergunta eu só posso responder depois que estiver jogando na volta. Por que que eu digo isso? É tão bom estar ganhando que eu queria ter esse campeonato, mas vai parar para todo mundo. E aqueles que estão lá embaixo brigando na parte de baixo da tabela, vão ter mais dificuldade, contrato, porque vai ter que ir no mercado, contrato para rever. Nós, tudo o contrário, nós temos um elenco já praticamente contrato, vai vir mais contratações, mas nós vamos buscar o Saraiva, nós vamos melhorar o Prêmio, o Nailor está voltando de lesão. Nós temos alguns jogadores que não fizeram a pré-temporada, que agora vai ter um tempo adequado para o Buc preparar a força física com velocidade. Então, esse ganho nós temos, mas esse foi bom ou ruim para todos os treinadores, e depois, na sequência, quando começar o mandato da Saraiva de novo. Cavalo, surgiu a informação de que o Dodô estava até concentrado, foi convocado por você, mas teve saída concentração, somente desse motivo, problema de contrato, alguma coisa assim? É, o Dodô está trabalhando, está concentrado e realmente é um problema de contrato, e aí é a diretoria. O Cavalo, você falou essa questão também, de que você ainda quer o time melhor em alguma coisa, e o time ainda não está pronto. O que te chamou mais a atenção nesse sentido? O que você acha que o Botafogo tem que evoluir mais para estar da maneira 100% como você quer? Quando tiver um lesotrado como hoje do Griciúma, ter um pouco mais de posse de bola, envolver um pouco o adversário, quebrar o ritmo do jogo. O Griciúma estava muito acelerado, nós pegávamos a bola atrás e entregávamos. Foi diferente dos 28 iniciais que eu falei para vocês. No primeiro tempo, nós jogamos pressionando, com troca de passe ali atrás, e estava fluindo. Quando nós, depois dos 35, o Griciúma começou a gostar um pouco do jogo, no intervalo eu corrigi isso. Mas o que precisa adorar é realmente, quando você estiver ganhando o jogo, não temer o adversário. Põe a bola no chão e joga. Talvez o Nados, hoje, eles teriam um pouco mais de posse de bola. Uma entrada do Nados, que ele segura meio jogo, rápido no drible, com o Sarayvan no drible, uma puxada mais rápida. Então, tudo isso vai melhorar. Mas, realmente, hoje, nessa situação do Griciúma, eu vejo que o Griciúma foi um time que arriscou um pouco mais, tanto é que eu vou repetir, quando o Gilson tira um Maicon, que é jogador da seleção brasileira, e coloca o Danel, ele colocou uma cabeça abensada no meio de campo. Isso nos prejudicou. Aí, nós fomos atrás do militão para fazer uma marcação mais específica também nesse jogador, porque estávamos ganhando o jogo. Então, eu arrisquei menos, mas, porém, estou muito feliz com o resultado. Bom, agora você tem dois jogos fora, né? E nessa primeira parte do campeonato, esses cinco jogos fora e três em casa, até certo quanto assustava, mas com esse rendimento do Botafogo fora de casa, você sabe que esses dois e dois jogos um pouco mais tranquilos, um pouco mais confiantes, o Botafogo pode terminar essa oitava rodada aí na primeira colocação, ou pelo menos dentro do primeiro, segundo lugar, né? É tudo o que nós queremos, mas o campeonato, como eu falei, ele está nivelado, né? Nós vimos, eu falei na palestra, da maneira que o Red Bull ganhou vitória, o Londrina ganhou hoje, o Paraná e o Oeste, todo mundo assistiu um jogo mais equilibrado, né? No meio da tabela, e o Botafogo hoje é a bola da vez. Eu tenho certeza que a Ponte Preta já está se mobilizando para um grande jogo, e nós da mesma forma. Agora, nós estamos tendo um aproveitamento de 100% fora de casa. Nós tivemos dificuldade para ganhar na América lá, foi muito difícil, com o jogador a menos, foi uma machucada. Quando nós buscamos um resultado com o São Bento também, uma roubada, uma bola bem enfiada, e o Negan fez gol contra o Pereira agora, lá dentro, não vai ser fácil de tirar o resultado. E nós vamos lá e vencer. Então, fora de casa, nós estamos tendo uma postura muito boa na marcação, e está fluindo o contra-ataque. Quer dizer, estão criando mais chances, porque contra o... Vocês estiveram lá, vocês viram contra o Bernardo, nós, depois de fazer o primeiro gol, nós tínhamos duas, três chances. Três contra dois, dois contra um de mano, e finalizamos errado. E contra a ponte preta, com certeza, eles vão vir pressionando, porque não tem como... A ponte não vir para cima do Botafogo, até adianta. A pressão da torcida, o que que ganhar, e lá é cobra muito forte. Então, nós sabemos que vão ter muita dificuldade. Agora, porém, nós temos um tempo adequado para trabalhar bem os jogadores, montar o melhor possível nesse momento, para ir lá e não perder. Não quer dizer que nós vamos empatar. Porque nós estamos tendo 100% fora de casa, a ideia é sempre a vitória. Mas você, nesse momento do campeonato, você não perder, é muito importante. Roberto, o que significa o Marlon Freitas no seu meio-campo, capitão da equipe? Era reserva quando ele chegou aqui no Campeonato Paulista? O que que ele mudou no seu time também? No Pará, enquanto ser criticado no começo do campeonato, agora será emocionado pelos torcedores de colantes? É o que precisa da torcida. Reconhecer que o jogador está se esforçando. Às vezes, o passe, a qualidade, a dificuldade que tem. E ele é se superar na força. O Pará está conquistando a torcida, porque ele não teve o erro. Nós tivemos o erro do elenco, quando nós tomamos o gol do Vila. Ele teve as críticas sobre crescer em cima disso. Então, é um jogador voluntarioso. Da mesma forma, o Marlon, não vejo nunca crítico, porém, ele está sempre evoluindo. É o capitão do time. Do jeito que ele se comporta no dia a dia, da semana, de trabalho, da conversa com os jogadores. Então, nós estamos ganhando muito. E isso merda o torcedor. Vem a campo e prestigia, vem a campo e dá confiança com o atleta. Nós sofremos muito, eu tenho falado isso aí. O paulista, para quem esteve, não foi fácil. A torcida sofreu, talvez, até mais pro jogador. Mas acreditou, teve fé, teve luta e manteve no primeiro jogo do paulista. Então, hoje, os jogadores vão crescendo a cada dia, porque eles passaram uma dificuldade. E quando vem, agora, o Botafogo liderando uma série B do brasileiro, que tem 16 anos, que é uma disputa. E que era um time que, para muitos brigarem só para se manter, está seguindo o caminho. É para se manter, sim. Mas, depois, os 45 pontos que nós definimos, nós vamos brigar com coisa melhor. Até porque o jogador vai pegando confiança e vai produzindo cada vez mais. O outro já falou, qual é a tua linha de corte? Você pergunta para um diretor e ele fala, não, linha de corte do debaixamento é 43. Você fala para o outro, é 42. Você fala para o outro, é 45. Qual é a sua linha de corte? Qual é a pontuação que o Botafogo precisa para celebrar o debaixamento? E a outra pergunta é, nós temos 7 jogadas e 15 pontos ganhos. O Botafogo tem, nessa frente, 31 jogos para conquistar mais 30 pontos para performar 45. O que me parece uma matemática segura para a linha de corte. Então, qual é a sua linha de corte? E se essa campanha do Botafogo, a gente não fala mais em rebaixamento, que é natural de um time do interior que vai para a Série B e comece a pensar numa Série A? A Série B do Brasileiro, a experiência de todas elas que eu trabalhei, hoje não escapa. 46 pontos você está garantido na Série B do Brasileiro. 44 já caiu nesse ano passado, com 41 não caiu. E o São Caetano com 71 pontos não subiu. É inédito, se você analisar bem. Com 71 pontos você não subiu por causa de um gol, que foi o caso do São Caetano. Então a Série B é isso, é o equilíbrio. Quando você tem um clube grande, por exemplo, já teve o Palmeiras que disparou, teve o Inter há dois anos atrás que disparou, teve o Corinthians que disparou, o Grêmio. Então quando um time desse ganha de dispara, fica três vagas. Um nível é outro. Hoje está equilibrado. Ninguém disparou. Botafogo no meio hoje está junto com mais dois, três. Olha, quem tem sete pontos, uma vitória, mais dez. Quem tem cinco, ganhou, sai de embaixamento. Já estava andando em cooperário com dificuldade. O Brasil de Pelotas ganhou do Américo no Forno, já saiu do embaixador e vai falar no meio da tabela. Então vai ser um campeonato muito nivelado, que era a tua pergunta. Eu tenho certeza que com 46 pontos o Botafogo não cai.